E aí mano, e rapaz, tô aqui na Rua das Estrelas, número 661 Olha só como é que tá essa calçada aqui, ó O cidadão tem que passar pelo meio da rua Agora reparem, reparem que aqui a prefeitura não atuou Mas ao lado do 661, a prefeitura veio aqui e cortou esse mato aqui, ó Tem alguma coisa errada aí com a prefeitura, cara Porque se alguém pede, é pra limpar os dois lados E não, um lado só Esse vídeo é um ofício para a prefeitura de São Mateus Eita, piroca, que coisa, rapaz